Oi, galerinha! Tudo bom com vocês? Vocês sabiam que a arte existe há muito, mas muito tempo mesmo. Vocês sabiam que foram descobertas várias cavernas com vários desenhos do homem pré-histórico, dos nossos ancestrais, e que através desses desenhos, desses registros que eles deixaram nas cavernas, a gente pode conhecer um pouquinho mais sobre a nossa própria história. Esses homens primitivos que moravam nessas cavernas, eles viviam essencialmente da caça, então eles acreditavam que se eles desenhassem esses animais nas paredes da caverna, era como se fosse um ritual mágico, e através desse desenho, eles estariam capturando com maior facilidade esses animais que eles precisavam caçar para sobreviver, porque era uma das maneiras de sobrevivência e de alimentação que eles tinham. Então eles caçavam muito. Esses pintores, eles usavam tintas que eles encontravam na natureza, às vezes até o próprio sangue dos animais, o pó de carvão, por exemplo, e vários outros elementos que eles encontravam na natureza para criar a sua própria tinta. Hoje em dia é muito fácil ser artista, né? A gente pode ir numa papelaria, comprar pincel, tinta, tela e produzir arte. Mas naquela época eles não tinham esses recursos. Então eles pintavam de maneiras muito diferentes do que a gente conhece hoje. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns desenhos que vocês vão amar, porque é incrível como eles já tinham o domínio da técnica, e como eles encontraram tanto recurso para pintar numa época em que não tinha quase nenhum recurso. Eles usavam ossos de animais, alguns gravetos ou plantas que são ocos por dentro para soprar essa tinta que eles fabricavam e tem efeitos incríveis. Uma das pinturas que aparece em várias cavernas é a mão. A mão humana. A mão é o que nos diferencia dos outros animais. É com a mão que a gente escreve, que a gente assina. É com a mão que a gente faz inúmeras coisas. E foi essa maneira que o homem da pré-história encontrou de assinar a sua obra também, de marcar a sua presença. Por isso que a gente encontra essas mãos em negativo. E eu queria mostrar para vocês uma técnica que é muito legal, que eu acredito que vocês vão gostar bastante, porque é muito divertido de fazer, que é mais ou menos o que esses artistas primitivos da época da caverna faziam. Vamos ver como que é essa técnica? Para fazer esse trabalho, você vai precisar de papel e um borrifador. Eu não tinha borrifador em casa, mas eu tinha um produto aqui que estava quase acabando. Eu tirei o restinho, enchi de tinta e fiz o trabalho. Antes de começar a pintura, não se esqueçam de forrar o ambiente que vocês forem trabalhar, porque senão pode sujar, tá bom? É legal usar vários tons de tinta. Vamos procurar usar os tons mais perrosos, vermelhos, que combina mais com pintura rupestre, né? Espero que vocês tenham gostado dessa dica, porque eu amei fazer esse trabalho e estou louca para ver o resultado de vocês. E se vocês gostam de arte assim como eu, por favor, se inscreva no meu canal e compartilhe com seus amigos, tá bom? Um beijo! Divirtam-se! E aí E aí E aí Se inscreva no canal